Os relatórios das Comissões da Verdade estão trazendo para a população informações que até então nós não tínhamos acesso sobre a TADU. Para a senhora, como chefe do Departamento de História, de que forma deve acontecer a inclusão dessas informações na formação dos futuros professores de História? Essa é uma outra questão crucial, essa é uma questão realmente de fundo. Essa documentação, todo esse acerto, todas essas informações não podem ficar restritas. Tem um papel importantíssimo na questão das reparações, lógico, mas não podem ficar restritos apenas às ações de reparação, nem ficar restrito apenas aos relatórios das comissões. É fundamental que todo esse material tenha maior divulgação possível na imprensa, se possível, e sobretudo, como você coloca na pergunta, na formação dos futuros historiadores e professores de História. Porque serão eles que irão formar os futuros cidadãos. Então, é algo que é absolutamente vital e eu acho que a gente tem visto essa questão, como essa questão é importante dentro do processo que estamos vivendo atualmente. A desinformação de algumas pessoas, quando falam a respeito do golpe de 64, ou quando falam a respeito de como seria bom, ou como foi bom o regime militar, quando os militares estavam no poder. Então, isso demonstra uma desinformação absoluta por parte dos setores da sociedade, por parte de pessoas que, de fato, desconhecem toda a brutalidade que foi aquele período, toda a gravidade daquele período. Um período em que as liberdades eram absolutamente restritas, controladas, em que as garantias do indivíduo não existiam, em que o momento em que o Estado tinha realmente um poder, uma atuação, uma atuação, quase que, jamais dizer totalitária ou hoje essa expressão, mas um poder extremamente forte sobre toda a sociedade, sobre toda a política. Então, pensar em retroceder para um momento como esse é um profundo desconhecimento da história e eu muitas vezes fico me pensando, meu Deus, enquanto historiadora, enquanto professora de história, o que é que a gente fez nesses últimos 60 anos, sei lá quantos anos, para que tenhamos indivíduos dentro da nossa sociedade que coloquem as coisas demonstrando essa total incompreensão, inclusive incompreensão do sofrimento humano que a ditadura significou para muita gente, para muitas famílias, para muitas pessoas, para além de qualquer outra coisa, um sofrimento humano, que passa por uma questão, eu penso, se não pela questão política, das opções políticas, ideológicas, mas que passa pela questão da compaixão, compaixão por pessoas que viveram suas vidas destruídas, para além da questão ideológica, se estavam lutando por um caminho ou outro, eu discordo, eu discordo, eu discordo, isso é absolutamente importante, a discordância, estamos dentro de um espaço democrático, temos mais aqui, discordarmos, a unanimidade, meio complicado, mas se discorda, mas nem por isso se deixa de ter o sentido da compaixão, compaixão, e a palavra compaixão, você compartilha a paixão, o sofrimento do outro, então você tem a compaixão por esse sofrimento que inúmeras pessoas, que inúmeras famílias, que inúmeros indivíduos foram submetidos durante esse período, então eu fico me perguntando enquanto professora de história o que é que fizemos para que agora emerge com essa magnitude vozes nesse sentido, então eu acho que é absolutamente importantíssimo que essa documentação e esses novos estudos tem uma continuidade no sentido de precisamos formar professores de história, mas precisamos também formar jornalistas, precisamos formar professores em geral, que trabalhem com a perspectiva da cidadania, e eu acho que essa documentação é uma documentação que pode ser usada magnificamente bem em qualquer disciplina, que não necessariamente a história, eu acho que é um compromisso que nós da universidade, já que em larga parcela formamos os profissionais desse país, temos que ter com essas gerações futuras de estudantes. Obrigado.